Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal How to Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar um gateway de pagamento para a sua loja virtual pela plataforma da Nuvenshop. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop. Então para isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha. Então agora já no painel da nossa Nuvenshop o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral. Porém nós vamos vir lá abaixo no lado da esquerda inferior no botão configurações. Então basta clicar. Seremos então redirecionados para páginas de configurações e aqui nós vamos novamente na esquerda no menu lateral. E dessa vez nós vamos na opção aqui em cima pagamentos e frete e vamos escolher a opção de meios de pagamento. Com isso será aberta a página de meios de pagamento. E é nessa página que vai ter os pagamentos, os gateways que você pode colocar na sua loja. Então aqui tem diversos gateways como o GetNet, o Paypal, o Mercado Pago, o PagSeguro, o PagSeguro, entre diversas outras. E para algumas lojas da Nuvenshop tem o sistema do Nuvem Pago. Infelizmente na situação atual o Nuvem Pago não está disponibilizado para todo mundo. Se ele estiver disponibilizado ele vai aparecer logo aqui no começo numa caixinha preta com a logo Nuvem Pago em branco. Logo acima desse Pix parcelado da Adi. Então aqui no meu não tem disponível, pois eles estão fazendo diversas modificações. E eles desativaram e até mesmo pararam a disponibilizar em diversas lojas. Então é capaz de você na primeira configuração quando estiver criando sua loja virtual, o Nuvem Pago ainda não está ativo. Por isso se o Nuvem Pago já estiver ativo na sua loja, dependente de quando você estiver vendo esse tutorial, recomendo ativar o Nuvem Pago. Como ele ainda não está ativo, você vai precisar escolher outro gateway de pagamento. Entre os que eu recomendo você utilizar o Mercado Pago e o PagSeguro. Então os dois você pode estar utilizando, são os dois que eu recomendo você utilizar. Caso você já venda e tenha mais de R$2.000 de venda na sua loja, aí eu recomendo você utilizar o App Max. Porém para você usar ele você já precisa ter pelo menos R$2.000 de venda nos últimos dois ou três meses. Então você já precisa estar vendendo a sua loja há alguns meses. Então nesse caso o que nós vamos utilizar aqui é o Mercado Pago para esse tutorial. Se você quiser você pode utilizar qualquer outro gateway de pagamento. Ficando ao seu critério, basta fazer a configuração individual de cada um deles. E para instalar então o Mercado Pago dentro da sua loja virtual pela Nuvem Shop, Então nós vamos descer até a opção do Mercado Pago e aqui ele vai falar as taxas. Então vai falar a taxa de crédito e crédito Mercado Pago. Então você vai pagar 3,99% por cada venda que você fizer e vai retirar o seu dinheiro em 30 dias. Tem outras opções que são outras taxas. Se você quiser saber como funciona cada taxa e como configurá-las depois de ter adicionado aqui na Nuvem Shop, eu já tenho um tutorial no canal onde eu ensino como você alterar o recebimento dos pagamentos e também como configurar o sistema de juros. Então basta acessar o canal e procurar pelo Mercado Pago que eu já mostrei em tutoriais passados como fazer isso. Então aqui vai ter as taxas do boleto, do Pix e para configurar o que você vai fazer é vir no lado da direita e clicar no botão escrito Configurar. E aqui logo acima ele já fala que tem o checkout transparente do Mercado Pago também. Então nós vamos clicar no botão Configurar. E ao clicar será aberto a parte de baixo e aqui vai falar sobre Mercado Pago, vai perguntar se você já tem conta, se não tiver você pode clicar no botão para criar uma conta. O que nós vamos fazer é vir na opção Ativar a Integração com o Mercado Pago e ele já informa que essa integração permite que você tenha um desconto exclusivo de 0,3% de desconto para reteadas de saldo. E também tem a cobrança das tarifas da Nuvem Pago que você viu quando contratou o plano. Então o que você vai fazer é clicar no botão Ativar. Em seguida você será redirecionado para essa página do Mercado Pago. Então aqui informa o seu nome Olá, autoriza que a aplicação Nuvem Shop se conecte com o Mercado Pago. Então você já precisa ter uma conta do Mercado Pago e na etapa anterior tinha o botãozinho para você criar uma conta, então basta criar a conta do Mercado Pago caso você não tenha e se tiver ele já vai conectar automaticamente. Então aqui ele vai informar todos os passos de autorização, então aqui vai falar tudo o que você autoriza. Então você pode ler cada um desses detalhadamente e depois basta selecionar a opção de Entenda o Escopo e as implicações da conexão com aplicativos de desenvolvedores terceirizados e com cor. Então você vai marcar essa caixinha e em seguida clicar no botão da direita Continuar. Aqui ele vai pedir as autorizações, então você vai permitir ver dados privados, operar com a sua conta, permitir acessar as informações da sua conta, permitir criar e administrar pagamentos em seu nome. Então isso tudo você vai permitir, então vindo lá da direita, autorizar esse aplicativo. E com isso ele informa então que você permitiu que o Mercado Pago tivesse integração com o Nuvem Shop e agora você foi redirecionado e ele fala então parabéns você ativou o Mercado Pago na sua loja. Então a configuração do Mercado Pago é muito simples e caso você quiser depois você pode vir em desativar ou pode vir na opção editar e aqui em editar vai ter algumas outras opções que você pode fazer. Então pode escolher a conta registrada, escolher a moeda que você está vendendo, o tipo de integração, o que você vai vender, cartão de crédito, boleto, você pode ativar a opção do PIX, pode configurar descontos como descontos para pagamento com boleto, descontos para pagamento com PIX e pode ativar a opção de parcela que é o valor mínimo das parcelas. Então você pode fazer essas configurações adicionais e depois de fazer basta vir no lado da direita e clicar em salvar alterações. E com isso agora você já conseguiu configurar um gateway de pagamento, configurar o Mercado Pago corretamente na sua loja virtual. E agora quando alguém for fazer uma compra na sua loja ele vai acessar o seu checkout e na hora de finalizar o pagamento vai ter aqui formas de pagamento, vai ter a opção cartão de crédito onde o seu cliente vai inserir as informações do cartão, pagar com boleto bancário, tem a opção de pagar com o Mercado Pago também e se você tiver até ativado o PIX ele vai mostrar aqui a opção do PIX. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente um gateway de pagamento para a sua loja virtual na plataforma da Nuvem Shop. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!